O Governo busca a solução para o problema de inundação da capital de lei. O Governo busca o Ministro de Obras Públicas, contrato com a Companhia Nacional de Leónide, a Tuhamos Valeta Siria de Leónide, não é que acontece com a inundação em Hira Tempo-Udan. A Companhia Nacional de Leónide, a Tuhamos Valeta Siria 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 de Leónide, a T Tchau, tchau.